Atenção, servos inúteos! Atenção, servos inúteos! Tchilento! Tchilento! Vamos começar as nossas reuniões extraordinárias! Nós precisamos colocar medo no povo! O povo está perdendo medo de nós! O povo está indo embora! Eu não sei o que eu faço! Antes eu proibia pra prender ele! Proibia televisão! Proibia videogame! Eu proibia bola! Eu proibia ir na praia! Proibia solta a pipa! Tudo pra prender ele, gente! E agora eles perderam o medo de nós! E nós estamos, irmãos, fritos! As coletas têm caído muito! O povo não quer dar mais coleta! Ainda bem que os abestados, servos inúteos, ainda estão trabalhando nas construções! Atenção, nós estávamos fritos! Irmanos! Irmanitos! Que estarem aqui nessa reunião! O povo perdeu o novo medo! Iiii! O povo perdeu o medo de nós! O povo agora está ficando feliz! O povo não tem medo mais do céu, irmão! Nós pregávamos a Deus do Velho Testamento! Que mandava fogo Matava todo mundo O povo O povo não está mais com medo de Deus Agora estão conhecendo Jesus Que Jesus é bonzinho Gente O que nós vamos fazer Qual a doutrina que nós podemos inventar Fala alguma coisa para me inscrever aqui Nas doutrinas Nos tópicos de ensinamento Fala alguma coisa TV nós já falamos que era pecado Ô povinho Nós proibimos a TV Irmãos O povo tem medo de perder a liberdade O povo tem medo Mas eles já perderam a liberdade Gente Nós sequestremos A infância desse povo Amestado Coleteiro, construtores Cozinheiros Faxineiras das ordens Dos templos As esposas dos anciões Vai lavar as igrejas Não Os filhos dos anciãos Ficam na porta Não Olhando os carros Não São os servos inúteis Nós sequestremos As infâncias do povo Eles não percebem Hoje nós liberamos Hoje nós liberamos tudo Tem igreja que já está fazendo Time de futebol Está alugando chácara E nós sequestremos Roubemos a infância De quantos que nós roubemos a infância Nós proibimos eles De assistir Pica-pau Na infância Nós proibimos eles De assistir Sítio do Pica-pau Amarelo O povo não assistia Nada Não assistia Tom e Jack Turma do Zé Comé Eles não assistiam Porque nós falavam Que era do inimigo E eles acreditavam Nós proibimos Eles de assistir Fletch Tandercat Comente aí Qual que vocês Não assistiam Seus abestados Sermos inúteis Porque vocês acreditaram Em nós Que era tudo revelação E vocês Eram proibidos De jogar bola De jogar vôlei No inverno As moças Iam para Para a escola Com as pernas Todas rachadas De frir Nós proibimos Vocês de assistir Fresh Tchênderman Jaspion Quem mais Quem é da época Do Spectrum Ultraceve Quem mais Irmão Nós proibimos Vocês de assistir Tudo Vocês não puderam Assistir desenho Pantera Cordeirosa Vocês não puderam Porque nós diziam Que era pecado Mortale Vocês não puderam Assistir desenho O Gato Félix Vocês não puderam Assistir Gente Porque nós proibimos Vocês mesmo Muitas vezes Vocês iam na casa Da avó Do vizinho Da tia Para poder assistir A televisão Porque seu pai Não agisse Nem Para o seu pai Que era pecado Mortale E tudo que era Pecado Mortale Hoje não é mais Gente Ansiões Cooperadores Fala que é um povo Fala que nem nós Fez na televisão Que nós dissemos Que nós nunca Proibimos Televisão Que é um povo Ô povo Abestado Vocês acreditaram De nós Nós falamos Que a praia Era do diabo Piscina Era do diabo TV Do diabo Rádio Do diabo Toca-fita Era do diabo Ou tinha carro Que não podia Tocar Nem rádio Tinha Porque era do diabo Dizia que a antena Do carro Era o chip Do diabo Dizia que a antena Da TV Que antigamente Tinha que colocar Bombril Nós dizia que era Do diabo O chip Da TV E que o cabo De ligar O rabo Do diabo E que os dragões As cobras As mariposas A loira Do banheiro Saia de dentro Da TV E o povo Acreditava Quem de vocês Fala a verdade Nesse vídeo Se inscreva no canal Não esquece Deixe o like Comente Se inscreva Quem de vocês Tinha medo Na escola De ir para o banheiro Sozinho Com medo Na loira Do banheiro Oh Filha Filha E se você Tivesse no banheiro Fazendo o número 2 E fizesse um barulho Dentro do banheiro Meu Deus Não subiu A cana frio Porque os seis Imaginavam Aquela roida Do banheiro E nós Vendamos um monte De tópicos Lascamos seis A nossa infância Não podia dar bitoca Não podia namorar Não podia namorar Ninguém do mundo Oh povinho Esse Eu sei Não é fácil Mas nós Vocês já perderam A liberdade Faz tempo Nós já sequestramos A verdade A metade Da vossas vidas Não podia tomar Um bom vinho Agora Tem que ter foto Do castrolito Tomando vinho Eu vou estar Eu vou liberar Gente Quem tomava vinho Era meu Deus Que nem a história Quando eu era criança Eu tinha medo De bêbado Agora que eu cresci Eu vejo que bêbado Não faz mal Para ninguém Oh povinho A gente não pode Perder perdão Não errou Não foi nós Não foi nós Que proibimos A televisão Foi vocês É só falar Que foi o povo Gente Para você Colocar medo No povo Você fala Que foi Deus Que mandou E aí você fala Que agora Gente Nós culpemos Nós culpemos O povo Nós não culpemos O povo Por causa da televisão Nós não assumimos Que tem tópico Proibindo Nós falamos Que era o povo Agora nós falamos E por que Agora está mudando Nós falamos Que a culpa É de Deus Nós não temos Mais como culpar O povo Nós falamos Que foi Deus Que mudou Deus está ruim Deus está bem polar Porque agora Vamos culpar Deus Gente Vocês acreditam Que eu Tive Irmão O irmão Contou um testemunho Para mim Muito bonito Eu quero compartilhar Com vocês Uma obra Ele morreu Irmão E quando ele chegou No ser Ele chegou No ser Ele tinha Que apresentar Aí o anjo Pegou Irmãos O anjo pegou A lista dele Para ver as obras dele Para ver as obras dele Os anjos pegou O livro das obras Das crônicas Vou ler uma passagem Para você Das nossas pregações Melhor parar Sua dentuza A Mônica Pegou o coelho Correu atrás dele O inimigo Bateu no cascão A ira Pegou a Mônica Aí o anjo Pegou as obras Aí o anjo Falou assim De que igreja Que você é Aí ele falou Da CCB A CCB É salvação Por obra O irmão Sevinuto Falou É por obra Então vamos ver as obras Construção na Bahia Construção no Ceará Construção 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 de igreja Construção de estacionamento Construção Aí o anjo Perguntou Cadê as obras Aí o Sevinuto Falou Olha que testemunho lindo Aí o Sevinuto Falou assim Ué as obras aí As obras que eu fiz Trabalhei na obra Na casa de Deus Aí o anjo pegou Fez obra Olhou lá Aí o anjo Falou assim Que não tem obra Nenhuma Suba aqui Falou Mas como não Como Sevinuto Descobrava com o anjo Como não Eu deixei minha família Final de semana Sozinha Tava na construção Viajei esse Brasil inteiro Fazendo telhado Pintando Larguei A minha esposa sozinha Minha esposa Foi até embora Pois caia de mim Porque eu larguei ela sozinha Como não tem obra Não tem Ué Mas Que obra você está falando Aí o Sevinuto Falou assim As construções de templo Falou Meia O anjo Falou que não Não é essas obras Que Jesus mandou fazer não Aí o Sevinuto Falou Mas como que não Se o ancião Falou Que foi Jesus Que confirmou As construções Aí o anjo Falou Vou chamar Jesus Vou chamar Jesus Chamou Jesus Para falar com o Sevinuto Aí falou assim O que está acontecendo aí Anjo Mas esse irmão Da CCB O Sevinuto Falou que fez um monte De obra Porque a CCB É pura obra Toca aqui o livro Das crônicas dele Da CCB E não tem obra nenhuma Que o Senhor Jesus Podou fazer Aí o Sevinuto Falou para Jesus Jesus O ancião Falou que foi o Senhor Que confirmou Construir as igrejas Aí Jesus Perguntou para ele Então você não Não visitou o pobre Viúvos E enfermo Não ajudou ninguém Não respeitou O pai e mãe Não viu Vezo dignamente Não Eu deixava a família Trabalhar nas construções Não Mas não Jesus falou Mas não era Construção Sevinuto Aí ele falou Se minha esposa Também ia limpar a igreja Não Não era limpar Não foi isso Que eu falei Jesus falou Mas o ancião Falou Que era trabalhar Para Deus Era trabalhar Nas construções Jesus falou Você está sendo enganado Aí ele falou Mas o O Senhor Jesus Sevinuto Falou Jesus Mas o Senhor Falou que o Espírito Santo Moveu ele Para construir as igrejas Aí Jesus Chamou o Espírito Santo Falou Espírito Santo Que conversa é essa A gente mandando o povo Construir templo Lá na terra Trabalhar de graça Se eu não mandei Construir templo Coisa nenhuma Mandei visitar o pobre Uma viúva De enfermo Pregar o evangelho O Espírito Santo Falou Não Eu nunca O povo Vinha acreditar Tudo que nós falamos Aí o Espírito Santo Falou Não Mas eu nunca Falei para eles Construir Aí o O O Sevinuto Falou Não Mas foi o O ancião Que falou Que Deus Confirmou Deus Confirmou A construção Aí Deus Confirmou Aí Jesus Falou Deus Vem aqui Aí Deus Mas não Pode falar Tem um Sevinuto Que da CCB Falou Que o Senhor Confirmou De ficar trabalhando A vida inteira Na terra Construindo igreja Lavando Cozinhando De graça Deus Falou Eu Não Mas o Aí o Sevinuto Comprava Mas só chorava Mas foi o Ancião Que falou Que Deus Confirmou Irmão Deus O Ancião Falou Aí Deus Falou Eu não Tenho Nada a ver Com isso Não Eu não Bater Ninguém Construir Templo Não Eu não Bater Ninguém Construir Templo Ficar Trabalhando Largando A família Falei Para cuidar Da família A família Em primeiro lugar Olha agora Até minha caneta Mão blanca Aí o Sevinuto Começou a chorar Mas o Ancião Falou Que Deus Tinha Confirmado Comprar Terreno Tinha Confirmado As construções Eu Não Não Tenho Nada a ver Com isso Deus Falou O que eu Tinha que fazer Eu já fiz Os céus E a terra O ar O mar Estrela O sol De ordem Para as terras Para produzir Ervas Para produzir Frutos Para os mares Produzir seres Vivos Para criar Já pássaro Eu fiz Isto E por amor De vós Eu mandei Meu filho Jesus Para morrer Por seis E eu Não mandei Deus Falou Não mandei Por seis minutos Eu não mandei Ninguém Construindo Você está Enganado Aí o Aí o Seve Nude Falou Assim Para Deus Então Eu fui Enganado Pelo ancião Jesus Falou É Se eu Fui Enganado Pelo ancião Aí ele Falou E agora Como é Que eu Fico Cinquenta Anos Da minha Vida Trabalhando De graça Perdi Esposa Perdi Filho Porque eu Ficava Trabalhando Para a Obra De Deus As construções Aí ele Falou Agora Você está Lascado Mas Jesus Tem misericórdia de mim Aí Jesus Falou Mas eu não falei Para você Se é minuto Que era para você Que era para você Anunciar o evangelho Que era para você Amar a Deus Sobre todas as coisas Seu próximo Como a ti mesmo Que era para você Cuidar bem Da esposa E dos filhos São principalmente Isso Amar a Deus E seu próximo Guardar minhas palavras E anunciar o evangelho O ancião Me enganou Jesus falou Assim para ele Enganou Porque você Não lê Essa escritura Você acredita Jesus Combrava com ele Ele contou Esse testemunho Para mim Ele E você Acha Que eu Vou mandar os outros Que é construído Falou Então o ancião Me enganou E agora Deus falou Eu não mantei nada Você trabalhou de graça Porque vocês quisem Agora Mesmo lugar que o ancião Vai Vocês vão também Agora eu posso fazer Mais nada E aí ele acordou Irmão Era um sono Essa revelação Ele contou para mim E o anjo falou Eu não revelei nada Jesus até falou Para ele Você acha Que eu vou lá No Brasil No meio daqueles homens Que não tem amor Que são egoístas Vaidosos Que teve culto online No Brasil inteiro E eles não deixaram Nenhum ancião Para o vizinho Atender um culto no Brás Nem culto online Só pôs só os galácticos Os top das galáxias Ainda pegou Tudo heresias E acha que eu Vou estar no meio De heresia De coisa errada Jesus falou Para o anjo Jesus falou Para o anjo Falou para o irmão Seve inútil E ele voltou Trito Ele acordou Trito E veio falar comigo Mas olhita E agora Como é que fica Eu falo agora Irmão Agora Não tem mais jeito Já monta Está de idade Está doente Não serve para nada Procura outra loja Procura outra loja Então Irmão Nós O que vocês acharam Dos nossos tópicos De ensinamento Tópicos De entristecimento Do povo Para que o povo Possa ter medo De nós O povo Está perdendo O medo De Jesus Nós Coloquemos Doutrina O ano E a vida inteira Mais de 100 anos Igreja centenada Colocamos medo Doutrina Poibimos barba Poibimos bermuda E agora O povo perdeu O medo De nós Nós não sabemos O que fazer Não sei o que fazer Como está escrito Irmãos Como está escrito Aquela parte Que não caia Uma folha De uma árvore Sem que Deus permita Que caia A folha De uma árvore Como está escrito Naquela parte Também da Bíblia Eu mandei Tem quítico Filho da figa Que está Criticando Nós Quítico Filho da figa Nossas reuniões Demorou 3 horas E os quítico Faz lá de 3 horas Para criticar nós Ô povinho Fofoqueiro Que entregou as cartas Para os irmãos quítico Uma coisa Eu falo para vocês Uma coisa Eu falo para vocês Se vocês Querem Que o mundo inteiro Saiba alguma coisa Contem para o povo Da connegação Ô ministério Filho da figa Nós fazemos As reuniões No Brás E dissemos Para não contar Para ninguém Que é insigido Que é de confiança Que é só O povo escolhido E o povinho Fofoqueiro Ô povinho Ô povinho Entrega nós Tudo para os quíticos Agora os quíticos Vão fazer Live até 2030 Com essas cartas Ô povinho Fofoqueiro Esse ministério Irmãos Não se esqueça Das coletas Se esforcem Assine As coletas De intenção Três vezes No cartão Pix também Estão aceitando Preciso de baitalha Tomar meu tomatinho Meu vinhozinho O importante É que as construções Não pararem Tá bom Comente aí Deixe seu like Se inscreva no canal Nós vamos estar fazendo Os vídeos Analisando As cartas Que eu fiz Para vocês Que eu escrevi Para vocês Tópico De entristecimento Do povo De escravização O povo Tá perdendo O medo De nós Eles não acreditam Que nós Irmão Que nós Percebemos Revelação Porque tudo Que era proibido Foi liberado Santa ceia Que nós criticávamos As outras Aquela Copinha individual Agora é O dízimo Que nós Criticávamos Agora nós Temos um cartão Com o Boratinho Ir na bolsa Agora pode Tantas coisas Irmão Tantas coisas Manda uma coletinha De cem reais Para me limpar Minhas lágrimas Amo vocês De coração Volta Se é vinútil Volta Quem sabe Você um dia Ainda será Do ministério Ei Povinho Que gosta Da carteirinha Tá ruim Tava ruim Não tava muito bom Mas agora Parece que piorou Mas o povo Quer voltar Da carteirinha Oh povinho Oh povinho Um grande abraço Comente aí Deixe seu like Um grande abraço Se inscreva no Carnar Importante As construções Não pararam